Polêmica, deputados apreciam hoje dois projetos que alteram a cobrança da alíquota previdenciária em Mato Grosso. O objetivo é aprovar as propostas negociadas com o governador Mauro Mendes, mas que não passaram pelo Conselho da Previdência. E é para falar sobre este assunto que nós vamos conversar agora, ao vivo, aqui no Jornal do Meio Dia, com o coordenador do Fórum Sindical, Edmundo César Leite. Boa tarde, coordenador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Estamos aqui para tentar elucidar uma coisa que está acontecendo. Coordenador, um desses projetos aí, criados lá na Assembleia Legislativa, ele contraria o que foi aprovado pelo Conselho de Previdência. Um desses projetos diz o seguinte, olha, a isenção para os aposentados com doenças incapacitantes é de 6.400, um teto do INSS. O Conselho da Previdência aprovou para dois tetos do INSS, só que o que o Conselho de Previdência aprovou não tem validade nenhuma. Pelo menos até aqui, não é? Viu, Lúcio? Lúcio, telespectadores, é muito doído a gente viver num país democrático como o Brasil e se não respeita as decisões democráticas. Antes dessa reforma da Previdência, lá em 2020, já se pagavam duas vezes o teto da Previdência para servidores aposentados com doenças incapacitantes. Mas por que é que o governo estadual está dizendo que isso é inconstitucional? Ele está dizendo que não pode fazer nada, tem que cobrar tudo. Se um teto é constitucional, por que dois tetos não pode ser? Essa é decisão política, é decisão de humanidade do governo. O único Estado no Brasil que cobra isso é aqui em Mato Grosso. Que se vê os absurdos que acontecem. Tem o Conselho de Previdência exatamente para amparar o governo de Estado, né, nas suas reuniões, votar as propostas e mandar para a Assembleia. A Assembleia não pode estar interferindo nisso, não. A Assembleia tem que cobrar do governo de Estado ao resultado da reunião, da votação lá no Conselho de Previdência, que lá foi aprovada duas vezes o teto da Previdência. Coordenador, em recente acalorada discussão entre o governador Mauro Mendes e o presidente do TJ, o desembargador Orlando Perri, ele deixou claro que Mauro Mendes deveria respeitar o Conselho de Previdência, né, que ele não seria maior que esse Conselho. O sindicato, o fórum sindical e o sindicato também dos servidores da área meio, né, do qual o senhor é presidente, do Poder Executivo, vai fazer alguma coisa? Vai procurar a Justiça em relação a essa aprovação agora, esse projeto de lei que está tramitando na Assembleia? Na verdade, quem pode entrar com esse processo é um deputado. Certo. É prerrogativo dos deputados. Mas culpado de tudo isso aqui, Camila, é a própria Assembleia Legislativa que foi covarde quando foi esse projeto de reforma da Previdência, lá em 2020. O fórum sindical atuou, humilhou, pediu, explicou para os deputados o que ia acontecer com aquela aprovação. Olha o que está acontecendo. O povo passando fome, passando fome. Quem é que quer um benefício de duas vezes da Previdência para ficar doente? Quem que quer? Nós fizemos tudo isso, o Lúcio está de prova, quantas vezes nós viemos aqui, quantas vezes nós fomos na Assembleia, fizemos lá reuniões, mostrando para os aposentados que estava sendo lesado o direito deles. Eu acho que não devia nem descontar a Previdência de aposentados. Coordenador, um outro projeto lá da Assembleia é aquele que disciplina aí a questão aí do desconto da Previdência no conjunto geral dos aposentados. O que a gente falava aqui era sobre os aposentados com doenças incapacitantes. No conjunto geral dos aposentados, a proposta lá é o seguinte, isenção até R$ 3.300,00 e a partir daí cobrar os 14%. Só que praticamente no Brasil todo, no Brasil todo, essa isenção vai até o teto do INSS, que é de R$ 6.400,00. Aí não é inconstitucional, é isso? Não, o pior de tudo isso aí é o seguinte, quem ganha até R$ 3.300,00 tem a isenção total. Quem ganha de R$ 3.300,00 até R$ 9.000,00, que tem essa isenção. Quem ganha acima de R$ 9.000,00 vai descontar o salário mínimo e vai pagar o 14% acima disso. Não vai ter nenhuma isenção. Esse que é o pior, a segregação dos aposentados. Isso aí é uma coisa que estão fazendo com o servidor de Mato Grosso de palhaço, infelizmente. Desculpe os palhaços aí, mas o que nós estamos lutando, falando com a sociedade, é isso. Que o aposentado não devia nem pagar mais previdência. Nós já pagamos a previdência. Quantas pessoas morreram? Para onde que foi o benefício? Para ninguém. Não vamos fazer esse levantamento e ver quantas pessoas deixaram a previdência para o governo do Estado. Coordenador, e além disso, o senhor acredita, tem algum estudo que mostra que esses servidores, no caso, que têm doenças incapacitantes e que vai ser dada a isenção até um teto, e não dois tetos como o Fórum Sindical queria, eles representam um número grande? Vai ter um impacto realmente portentoso aos cofres públicos ou não? Olha, Mato Grosso, Mato Grosso e o Brasil, é um covil de corrupção. O TSE, todas as licitações têm lá, superfaturamento, não sei o quê, aí volta lá o processo e de repente aprova a licitação do mesmo modo que apresentaram. O que que acontece? Nós temos 2.200 pessoas que têm o problema da doença incapacitante, certo? Mas vai atingir apenas 670 pessoas que recebem um pouco acima desse teto. Então é muito, o impacto é zero. O impacto é zero. Agora, o impacto da miséria é fazer grande. Obrigada, coordenador, pelas informações. Podemos encerrar a entrevista, Lúcio? Sim, estamos encerrando a entrevista. Muito obrigado. E em instantes... Ah, tem uma informação que o coordenador do Fórum quer passar aí, que é sobre manifestação contra a PEC 32. Isso. Mais uma, mais uma, a balbúrdia que querem fazer com o serviço público. Não é com o servidor público, é com o serviço público. O Brasil precisa entender que se essa PEC 32 for sancionada, for levada à frente, vai acabar o serviço público no Brasil. Aí a pobreza vai sofrer mais do que já sofre. Querem acabar com o SUS, querem acabar com a segurança, querem acabar com tudo, dizendo que nós somos um problema para o caixa dos governos. E muito pelo contrário, o problema é a corrupção, a ladroagem. Coordenador, obrigado pela presença aqui. Estamos sempre à disposição de vocês aí e eu faço questão de voltar com o quadro todo dia, tá?